Pronto. Vai ficar esperto. Vai ficar esperto. Mandei tocar o seu telefone. Ó, tem embaixo. Embaixo da gente. Embaixo da gente. Embaixo de você, viu Pedro, Lorde Cabelo. Lorde Cabelo? Lorde Cabelo sou eu, Thiago. Sou amigo, sou imbecil. Tem embaixo de vocês. Tô falando que eu escutei. Beleza, meu nego. Eu vou dronar, mano. Mano, aqui também, se todo mundo ficar junto voar uma... Ou eu, toma cuidado. Tem por aí. Tem ninguém aí ou eu? Tô descendo. Desce. Will, cuidado, viu? Tinha gente nas suas costas. Tô procurando. Não tem onde você tá. Cuidado, tinha gente aí, viu? Tinha cara. Tirei muito. Tirei, pro Shopping. Vou bangar pela senca. Posso bangar pela senca. Tem ela também. Gente, eu tô Ibano, eu posso abrir ali um pixel pra vocês Se vocês quiserem Gente, eu já levei 4 Vocês lavam o último, né? Levam, quer dizer, opa Pronto, 5k, pra vocês ficarem quietinhos Caralho Vocês já estão com o melhor bêbado aqui Eu vou te chamar de rap